Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como bloquear um contato no iPhone Beleza? Você está ali com um contato Tem uma pessoa que você tem ela no contato, o número dela está salvo no seu celular Só que ela está muito chata e você quer bloquear aquela pessoa Para que você não receba mais chamadas, ligações daquela pessoa Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como você bloqueia esse contato no seu iPhone Então vamos lá, você vai estar aprendendo agora Você vai abrir aqui o seu telefone, o menu de telefone onde você faz as suas chamadas normais Você vai vir aqui até a opção de contato E chegando em contatos você vai selecionar o contato que você quer bloquear Aqui eu já selecionei esse aqui E aqui para você bloquear esse contato é muito simples Basta você descer aqui um pouquinho mais E você vai ter aqui a opção bloquear este chamador Clicou aqui bloquear contato Fim, acabou Esse contato está bloqueado no seu iPhone Beleza? É isso aí pessoal, bem simples, bem fácil Já para você aprender Já é uma solução para você que está recebendo chamadas indesejadas Ligações Depois a pessoa fica ligando toda hora Aí como que você faz o bloqueio desse número No caso desse contato no seu iPhone Se você quiser aprender como que bloqueia um contato, um número desconhecido Procura, entra aí no canal que você vai ter esse tutorial aí pronto para vocês Então é nóis, até o próximo vídeo E valeu E valeu